A partir do dia 23 de outubro de 2023 serão recebidas as inscrições para dois novos concursos públicos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP, que busca preencher oportunidades para profissionais de nível superior. A classificação dos concorrentes acontecerá por meio de prova objetiva e discursiva, composta por questões de língua portuguesa, conhecimentos específicos e conhecimentos gerais.